Olá, muito bom dia para você, devoto, devota do Divino Pai Eterno. Estamos começando mais uma edição do programa Pai Eterno. Olha, como sempre, no início de cada mês, estamos aí já na expectativa para a nossa Romaria deste ano. Começando o mês de maio, nós estamos aí rezando neste mês mariano pelas nossas mamães. Rezamos ontem pelos trabalhadores e pelos desempregados, mas vamos começando aí este mês de maio já com aquela esperança no coração da Romaria que está se aproximando. Nós já estamos aí sentindo o clima de Romaria, daqui a alguns dias tem o lançamento do nosso clipe oficial, o cartaz você já tem à disposição e hoje faltam exatamente 57 dias para a Romaria de 2024. Você está se organizando para vir? Você que vai apenas acompanhar pela televisão, pode ter acesso à nossa programação pelos nossos canais de comunicação ou até mesmo cartaz impresso para você que vem presencialmente à Casa do Pai. E aí Música E como o nosso trabalho não para, nós mostramos muito o que tem sido feito aqui no santuário, mas também mostramos histórias de devoção, mostramos histórias de fé. A devoção e a fé do Pai Eterno, ela é expressa no rosto de quem acredita, de quem tem fé e esperança no nosso Deus. Hoje nós vamos assistir, e você assiste comigo, uma linda história e um testemunho de devoção. De uma devota que contou pra gente a sua história emocionante e o que motivou a sua devoção no Divino Pai Eterno. Bom, e continuamos ouvindo muitas histórias de devoção ao Divino Pai Eterno aqui na cidade de Moçamedes, no interior do estado de Goiás. E agora, hoje, eu converso aqui com a Dona Valta. Dona Valta estava me contando que essa devoção ao Divino Pai Eterno é desde que nasceu. Desde que nasceu. Que a família era devota, né? E a gente sempre ia nas festas. Mas eu comecei a ir de carro de boi com o meu esposo. A gente começou em 90, na década de 90, e fomos até 2007, até ele adoecer. E hoje a senhora estava me falando que ainda vai, às vezes, ao Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. E eu queria saber da senhora o seguinte, são muitas bênçãos, muitas graças alcançadas por intercessão do Pai Eterno? Sim, muitas graças alcançadas. Sempre, sempre. E tem alguma que a senhora possa compartilhar, assim, com a gente, que a senhora se lembre nesse momento? Aquela que marcou mais a senhora, assim, de uma cura, de repente, alguma bênção que foi alcançada? Não, eu não tenho uma marcante, não. Mas eu considero, assim, que todas as necessidades, pequenas ou grandes, eu sempre recorria ao Pai Eterno. E eu fui atendida em quase todo. Porque, às vezes, muita gente fala, mas pra que eu ocupar o Pai Eterno com esse pedido tão simples, tão insignificante? Mas é que Ele está presente na vida da gente constantemente. E os milagres acontecem, né? Eu não tenho nenhum motivo, assim, de falar alguém que estava muito ruim, escapou e tal, um milagre, assim, não. Eu só acho que o Pai Eterno, Ele sempre fez milagres na minha vida. A oportunidade, né, Dona Valta, de acordar bem todos os dias, de estar bem, de saúde, já é uma bênção. Já é uma bênção. Acordar todos os dias, ter uma cama pra dormir, a refeição, ter uma vida, né? Um trabalho, ter família. E isso é milagre do Pai Eterno, né? Que a gente nunca deixou de recorrer. E a senhora que já foi tanto, tem a família que já foi também, essa tradição, ao Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. O que é que representa estar podendo receber aqui em sua cidade, como aconteceu, o Padre Marco Aurélio, todo o staff, todas as pessoas do Santuário Basílica, a imagem do Divino Pai Eterno, também visitando a cidade de Moçâmides. Pra você que sempre foi lá, como é que é receber agora o Pai aqui? Não, é receber, eu penso que é real. O que a gente sente, porque o Pai Eterno, a gente tem a vida toda, né? A qualquer momento e em qualquer lugar, basta chamar, clamar. Mas ele vir aqui, né? Vira a trindade, que a gente sempre sonha com as festas, com as missas. Eles virem aqui, é fantástico. Eu queria que a senhora deixasse, então, a mensagem pro pessoal que tá em casa. Muita gente nos acompanhando agora, ali, olhando pra aquela câmera, então, e dizendo o que é que o Pai Eterno representa na vida da senhora. A senhora já falou tanto, falou tão bonito. Mas diga pra esse pessoal, então, o que é que o Pai Eterno representa na vida da senhora? O Pai Eterno representa na minha vida tudo. Sem Ele, a gente não consegue nada. Então, o Pai Eterno é o Pai Eterno. E vamos recorrer a Ele. E hoje Ele visita a nossa cidade. Que maravilha, que maravilha. É isso aí, o Pai Eterno significa tudo. A dona Valta resumiu bem, né? Volto com você aí no estúdio. É hora de aprendermos mais sobre a nossa igreja e sobre a nossa fé, aqui no quadro Você Sabia. E o missionário redentorista Padre Valmir Garcia vai nos ajudar a saber sobre a importância de ir à igreja diariamente. Não, não precisa ir à igreja todo dia, porque nem sempre as pessoas têm oportunidade de participar da igreja todo dia ou de passar, pelo menos, na igreja todo dia. Nem todos têm acesso a uma paróquia, a uma igreja próxima da sua casa, por causa da correria do dia a dia, do trabalho. Mas sempre que for preciso, necessário e tiver oportunidade, vá para passar diante do Santíssimo, fazer a sua adoração e ir à igreja para participar da missa aos sábados ou domingos, que é o dia de preceito para você participar da Eucaristia. Obrigado, Padre Valmir. Mais uma vez o Senhor está aqui conosco no programa Pai Eterno, tirando dúvidas dos nossos devotos sobre a nossa fé. Vamos juntos agora agradecer, mas também suplicar ao Pai Eterno a sua bênção sobre nós. Muito nós temos o que agradecer ao Pai. Já recebemos tanto em nossa vida, nos sentimos amados e cuidados por Ele, mas também precisamos pedir mais. Para que os desafios que se apresentam dia após dia na nossa vida, as enfermidades, as intranquilidades, se apresentem para nós de uma maneira muito tranquila. Mas que o Pai, através do auxílio do Seu Espírito Santo, nos auxilie sempre na nossa caminhada. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Divino Pai Eterno, estendei a vossa mão protetora sobre todos aqueles que sofrem. Sede hóspede em nossos lares, companheiro em nossas saídas. Seja também fortaleza no corpo e na alma para todos os enfermos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que o Pai Eterno abençoe sempre você, querido irmão, querida irmã, devota e devoto, que já é parte da nossa família de amor. Muito obrigado por contribuir todos os meses com esta nossa família. Lembro você, devota e devota, que já contribui conosco, que neste mês de maio está chegando na sua casa, junto com a nossa carta evangelizadora, a mensagem do Padre Marco Aurélio, em nosso informativo, dois boletos. Através do primeiro boleto, você vai fazer a sua contribuição, como de costume, para nós pagarmos as contas deste mês de maio. E o outro boleto, ele tem uma motivação especial. É para você fazer uma contribuição extra, de qualquer valor, para nos ajudar com as contas da nossa Romaria deste ano, que já estão se aproximando. Agora, no mês de junho, nós vamos começar a maior festa em louvor ao Divino Pai Eterno de todo o Brasil. Nos ajude a fazer desta a maior Romaria de todos os tempos. Para você, devota e devota, que ainda não faz parte da nossa família, não recebe a nossa carta na sua casa, liga agora 0-623-506-9800 e faça agora o seu cadastro. Um abraço para todos vocês e até o programa de amanhã. E até o próximo vídeo. Fique conectado com o Pai Eterno a qualquer hora, em qualquer lugar. Eu sou o Padre Tiago, sou natural da Irlanda. E a minha vocação iniciou quando, no retiro do colégio, do ensino médio, de em torno de 15, 16 anos de idade, eu assisti um documentário sobre um padre missionário que saiu da Irlanda e veio para o Brasil em missão. E contou toda a sua história no sul do Piauí, nas comunidades mais longe, mais distantes, atendendo aquele povo muitas vezes esquecido. E despertou em mim a vocação missionária. Imaginei que um dia eu podia fazer algo semelhante. E logo em seguida, no ano depois, encontrei com os redentoristas na novena de Nossa Senhora do Pé de Socorro. E aí descobri que aquele padre, aquele documento, também era redentorista. Então despertou-me esse desejo, esse querer, esse sonho, de ser um dia um padre, um padre missionário e um padre redentorista, que ia para as missões além fronteiras, mais longe da Irlanda, onde tinha mais necessidade, principalmente aquelas comunidades mais carentes. Então eu fui alimentando esse desejo, esse sonho, e sem ainda contar para a minha família, só para aqueles amigos e amigas mais próximos. Talvez eu não tenha certeza ainda, e talvez aquele medo também de contar. Até um dia, quando já estava tudo certo para ir embora para o seminário, eu cheguei para a minha mãe um dia de manhã, aí eu disse, mãe, eu vou para o seminário, porque eu quero ser redentorista, quero ser padre. E duas, três semanas depois, eu fui. E hoje eu estou aqui no Brasil em missão, fazendo um pouquinho do que eu sonhei naquele tempo como jovem. E aqui estamos, no meio do povo, nas comunidades. Tu sabes quem tu és, e apostas alto em minha capacidade de me tornar semelhante a ti, um homem todo convertido à liberdade do reino. Repetidamente, tu me dizes que não sou filho de um Deus cobrador de impostos, mas do Deus vivo, doador da graça. Por isso desconcerta-me tua paciência e tua disposição a submeter-te às imperfeitas instituições e imposições humanas, ansiando pelo momento em que não trataremos mais o outro como um estranho, mas como um irmão, igualmente cuidado, sustentado na existência, chamado à mesma filiação e santidade. Hoje eu te suplico, ajuda-me, Senhor, a amar como sou amado, a doar mais do que me impõe, a ser livremente obediente, pois não há recompensa maior do que me reconhecer filho do alto por não reter nada do tanto que recebi de graça. Você já conhece o Instagram do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno? Lá você pode acompanhar nossas programações semanais, conferir os horários das missas, deixar seus comentários, dúvidas, sugestões e muito mais. Digite aí na lupa, arroba Basílica Pai Eterno, tudo junto, e clique em seguir e pronto! Acredite no solene poder de amar uns aos outros. De ter fé uns nos outros. E na capacidade de revelar as falhas uns dos outros, e não de reforçá-las aos nossos próprios olhos, nem aos olhos do mundo. Busque seguir a missão que o Filho do Pai Eterno nos deixou, a de levar paz, esperança e felicidade a todos. O amor eterno está em todos nós. Nossa missão é clara, evangelizar, ser testemunhas vivas de Jesus. Lembrando as palavras de Jesus, A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Quando você faz parte da família do Pai Eterno, a sua contribuição mensal é a semente que multiplica a justiça e a esperança. Junte-se aos filhos evangelizadores e faça sua doação. Semeie o amor e floresça na fé. Junte-se aos filhos evangelizadores e faça sua doação. Junte-se aos filhos evangelizadores e faça sua doação.